Cidade lua, noite menor, gata de lua faz o mal, ó o ar, saio na cama, pulo a janela, ninguém como ela, ó o ar, ó o ar. Minha arraia do céu, minha lua do mel, ó o ar, dos gatos pingados, fãs da lei, ela é a rainha, eu o rei, faz montelhado, fã, pede a lei, tudo bem. Sobe e desce o muro fora da lei, ela sai por onde entrei, gritos e sussurros, fãs da lei, ô o ar, ó o ar, ó o ar, ó o ar. É lá, cidade lua, faz serenada, gata de lua, vira lá, de lixo, amor de bicho, paixão maluca, coma de gato, coma solta, ó o ar. Minha arraia do céu, minha lua de mel, ó o ar, ó o ar, ó o ar. Ela é a rainha do céu, minha lua de mel, ó o ar.